Olá, sou Fábio Bandeira do Portal Administradores e esse é o 1 em 100, 1 Insight em 100 segundos. E no vídeo dessa semana vamos falar sobre como superar um dos maiores medos entre as pessoas, falar em público. Muitos têm aquele friozinho na barriga antes de iniciar uma apresentação, há o receio de dar aquele branco, de ver todo mundo da plateia dormindo. Calma, essa insegurança pode ser controlada e quero passar algumas técnicas e dicas. A primeira é, treine. Saiba bem o que vai falar, releie em casa sua apresentação repetidas vezes, não precisa decorar, mas sim ter completo domínio do assunto que você vai abordar. O ponto 2 é, não está confiando na memória? Então leva um roteiro como um apoio. Use um roteiro com as principais etapas da exposição e frases que contêm ideias completas. Você pode ler a frase e depois comentar a informação, isso lhe passará mais segurança. O ponto 3, ainda se deu branco, bebe uma água. O fato de segurar um copo pode passar mais tranquilidade, transmitir a sensação de ser descolado e o bebê lhe dará alguns segundos para planejar a próxima fala. O ponto 4 é, olhe as pessoas conhecidas. Quando você encontra no público rostos conhecidos, isso lhe passará mais tranquilidade e a sua insegurança naturalmente irá diminuir. Então antes da apresentação, foque na plateia essas pessoas em pontos diferentes do auditório. Outra forma também é focar o fundo da sala, o horizonte. No entanto, essa é uma dica quando estiver bem segura. O ideal é que você olhe para todos da plateia, pois passará mais empatia e prestigiará todos os ouvintes. E o ponto 5, mas se o medo é daquele suador, as famosas pizzas debaixo do braço, uma cachoeira nas costas, então opte por roupas escuras que não fiquem marcadas faces com o suor. É isso pessoal, aproveite as dicas, siga o nosso canal, curte também esse vídeo. Um abraço, bons insights. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.